Fora da nossa dica semanal, aqui direto da fábrica dos óculos, gente eu tava pensando há quantos anos eu dou essa dica toda semana direto aqui da fábrica dos óculos, já faz muito tempo não é? é um parceiro muito querido nosso do programa e eu adoro falar da fábrica dos óculos porque é aqui que eu faço os meus óculos é aqui que eu compro os meus óculos solares e quero mostrar pra vocês esse que eu vim buscar hoje, eu tenho certeza que vocês vão morrer olhem esse óculos, gente, ele é todo facetado, tem uma marca muito importante que é infinitamente mais caro que tem exatamente esse modelo, tá? E esse modelo aqui, ele tem no transparente, que é esse aqui ele tem no bordô, olhem que lindo, que chique, tá? Esse facetado aqui, ele fica muito especial e eu acho que a gente, olha aqui, ó, que lindo o marinho e o preto, ó e eu sou daquelas assim, ó, que eu gosto muito de variar o óculos de grau a gente sabe que ele hoje é um acessório de moda, então eu prefiro, é uma opção minha, não pagar muito caro por uma armação de óculos de grau, porque eu gosto de ter um na bolsa, um em casa, um na frente da televisão e vocês sabem quanto essa armação maravilhosa, toda facetada? 268 a armação, 268, é isso aí, gente isso pode ser até parcelado, então, pra quem se apaixonou, não tem muitas unidades, tem que correr pode até encomendar pro telefone, pras gurias guardarem, então tem o preto, o marinho, o bordô e o transparente, eu tô levando esse transparente aqui, tô apaixonada por esse modelo 265 reais, eu vou repetir mais uma vez e a fábrica dos óculos, dependendo do grau da lente, entrega em até dois dias porque possui laboratório próprio e aqui a gente encontra assim, ó, tudo o que tá acontecendo na moda com preços muito bons, tanto na linha solar, quanto na linha de receituário e encontra óculos infantis, masculinos e femininos a fábrica dos óculos fica aqui na Berlim, de encontro com a Nova York a uma quadra da Benjamin Constant e aqui a gente tem a certeza que está comprando tudo com a supervisão do professor Enio que é referência quando falamos em ótica no Rio Grande do Sul e aí